Oi e aí pessoal beleza eu sou na um anjo a gente vai ter continuando a série para Psychonauts 2 a gente parou aqui ó a gente acabou de sair daquela aula lá e entrar na mente da professora né quer dizer a gente já tava na mente dela mas agora tá é muito louco explicar esse jogo né e aí se você tiver gostando vai crescer isso aqui né olha lá ó compartilha com quem possa gostar se inscreva com o canal se tiver gostando it was hard enough getting him to give up wearing socks with sandals yeah this was about it ah look what he first rate neurological hospital I think Kala said she was an intern here once I always had my best ideas here let's just hope I don't run into dr. putz maybe trying to change your mind is a bad idea Uma má ideia. Pode explodir nessa cara. Não, pera. Eu acho que isso é uma má ideia. Meu Deus, cara. Já chega me matando assim. Vem, cara. Matei a má ideia. Tem mais má ideia. Meu Deus, a mulher tem muita má ideia, né? Essa caixa precisa de caixa. É, não é? A esquiva é bem ruimzinha nesse jogo. Tá. Não há espaço aqui para ideias ruins, mas minha própria. Falando disso, eu tenho que ficar com a Hollis e tentar mudar sua mente sobre a missão. Ah, sim. Mas primeiro eu vou dar uma olhada em tudo aqui. Vamos pegar aquela cadeira de roda. Tá. O jogo está muito divertido. Ah, tem várias coisas para a gente fazer aqui. Na caixa tem alguma coisa, hein? Aqui, ó. É só uma vida. Aqui. Nugget. Tá. Mais vida? É. Ah, tá. Já está com a vida cheia. O lixo não faz nada. Não dá para pegar ele também. Isso aqui é muito control, cara. É igualzinho. É a mesma mecânica. Como é que subir aqui mesmo? Era LT que eu tinha botado, né? Daí aqui, ó. A gente pode subir para cá. Para cá. Aqui. Pô, esse jogo está muito divertido. Hum. Tá. Tô travada. Travada feia, hein? Coitado da maleta. Chorando. Opa. Ah. Aqui está a caixa. Tá. Não tem mais nada aqui. O prédio é tudo torto. Me lembra de Iron Nightmare 2, até. Hum. Acho que era isso que tinha aqui em cima, hein? Lá na maleta de lá de baixo. O que é esse som? Eu acho que ouvi algo. Agora que ele me fala isso. Mais uma caixa de chapéu. Agora aquela outra lá. A gente não sei. Não sei com que a gente pode abrir, né? A gente não tem mais nada por aqui. Ah, tem aqui, ó. Não a ver com a caixa, mas... Ah. Tava aqui. Entendi o que aconteceu, hein? Vamo lá. Oh, meu Deus. Olhe o tamanho da cabeça da criança. Lá ele para a radiologia. Statista. Beleza. Eu tô ali. Eu pensei que era uma tela de loading. Que isso, o jogo? Tava lembrando até aí, tia da X-Chu. Um monte de mecanica diferente. Por favor, eu estava apenas fazendo meu trabalho. Eu ouvi que a técnica que você usou foi desenvolvida pelo seu interno, Hollis Forsyth. Oh, meu interno? Sim, sim. Nós trabalhamos com isso. Um pouco. O paciente vai fazer uma recuperação completa, Dr. Potts. Tudo graças a você. Hum, hum. E o seu interno brilhante, Hollis Forsyth. Por quê? Ah, sim. Quando ela foi uma assistente útil. Ah bom. Eu gosto do look desses. Esse cérebro fez um grande progresso. Outra vida salvada pelo método Forsyth. Como é que faz isso aqui? O método Potts. Tem que esperar ela mexer ali, sei não. Esse interno apenas transcribou minha dica. Não. Minha apologies, Dr. Potts. Na verdade, eu estava pensando em sair dela. Que loucura, cara. Tá. Aquilo ali no meio é o nosso objetivo. Tá. Eu vou ali, vou. Depois eu pego o resto. Ei! Eu peguei a metade da minha. A perninha perdeu a cabeça e metade dela, na verdade. Se você conseguir achar a outra metade, você ganhará um cérebro inteiro de energia mental. Eu peguei a metade da minha para procurar a outra metade. Uma coisa me diz que não está muito longe. Hum, tá perto. Isso aqui. Oh, deu pra pegar mesmo. Repugnante e morte. Precisa. Vou pegar as outras coisas antes de subir. Ah, era só isso, né? Antes de subir. Tá. Hum... Tá, vamos pra cá. Vitória. Ha! Boa sorte em coletar seus dedos depois que eu estou morto, perigo. Ah. Ah, a outra metade. 100% de meia mente. A gente pegou. Que jogo louco. Nossa. Nossa. Eu tenho que trocar esse foguinho aqui pelo meu paraquedas. Cadê o meu paraquedas? Aqui. Deixa eu ver o meu paraquedas. É. Beleza. Tá, mas em cima não tem nada? Acho que não, hein? Será que não? Não! Tá, vamos pra cá. Hum... A nossa criação atual. Ah, isso não é bom. Talvez se eu mover alguns dedos por aqui. Eu poderia postar as notícias, mas não essas. Ah... Outro grande está fora da mesa, por certeza. Eu acredito que os gastronautos não precisam pincar pedras assim. O que é isso? Essas artes são muito legais. São as coisas dela, né? Hum. Onde eu vou comprar o dinheiro por isso? Isso é o... olha aqui aqui. Olha aqui as coisas bizarras que ela está pensando. Eu fui para a escola para a medicina. Como eu acabo de estressar sobre a gestão de dinheiro todo dia? Bem... Eu só preciso colocar essas pensões aside e foco na filha. O que é a segurança? É a coisa mais importante. E não é só porque um pedaço iria nos abandonar agora. Essa missão de casinos seria uma boa experiência para eles. Mas é muito risco. O que se eu deixe eles ir e o pior acontece? Eu preciso se concentrar. Só um medo de afirmar cada vez, Forsyth. Se a Hollis associasse risco com algo mais positivo que a morte, ela iria abrir ela para tantas mais missões. Quer dizer, experiências de vida. Hum. Tá, mas primeiro eu vou pegar as coisas tudo que tem aqui, né? Isso aqui. Meu Deus, quase me matei. Deixa eu pegar o zíper primeiro. Como é que ela não está vendo a gente, né? Aí, peguei o negócio. Vou pegar todos os itens. Depois eu vejo o que fazer. Acho que eu peguei tudo. Ah, então eu tenho que ligar o risco com a... Coentro? Não. Dinheiro. Aqui, ó. Peraí. O risco. Ligar a... É legal tomar riscos. Mas qual uso é isso? Ah. O que é útil? Meia com sandália? Não. Quando eu vejo soxas, eu vou pegar a minha. Coentro com sandália. Isso me lembra do meu favorito de colégio alemã. Se a Hollis quer resolver problemas de dinheiro, ela vai precisar aceitar alguns riscos. Ah, então é com o dinheiro mesmo, ó. Vamos lá pro... Cadê? Risco. Não, não é isso que eu quero. Cancela tudo. Cancela. Não, jogo. Aqui, ó. Se eu botar esse daqui. Cadê o... Aqui, ó. Dinheiro. Parece, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Se eu botar esse daqui. E associar isso com risco. Mas como? Passando por aqui. Aqui, ó. Eu acho que... Eu acho que eu só descobri como resolver todos os nossos problemas de dinheiro. Ah. Ixi. Hum. Não deu muito certo, não. Meu Deus, é um polvo. O que é isso? Tá. Boa. Boa. Beno Louren. Ei, professora. O que dá? Eu estava no meio de um cacete do cacete lá. Ah, sabe o que, filhos? Vocês todos fizeram tão bem na sua leitura. Como é que nós daremos seu novo poder um drive de teste fora no campo? Você quer dizer que estamos indo para a missão? Por real? Não é isso que é perigoso? Você sabe o que dizem, Sam. Nada venturou, nada brinou. Eu não acho que isso é o que... Vamos rolar! Pelo menos sim! Errou. Fizemos cagada. Hum... Uh! Pelo menos a gente vai para a missão. Avião massa. Eu estou feliz que você mudou a sua mente sobre a missão, Agent Forsythe. Eu estava nervosa em trazer os filhos. Mas se você sente que é seguro, então deve ser. É crucial que descobriram o que esses delusionistas estão chegando no casino. Com você com a tentativa, eu diria que nossa probabilidade de missão sucesso é 35%. Eu vou assumir esses contos. Agora, quanto tempo até chegar à Lady Lactopus? Você está quase lá, Agent Forsythe. Como você está se sentindo? Falei. 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 Bem, estamos aqui. Usando uma identidade falsa, nós temos segura uma rota de rota de rota para usar como a base de operações. Agora, filhos, não deixem a rota. Como em maioria dos casinos, a Lady Lactopus tem uma política de não-psychica. Falei. 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 Vamos nos chapokos. Estão desfec함 a ousa. Falei. 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 Estou longe. Falei. 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 Eu estou acima do visual. Falei. 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 Vou dar uma olhadinha aqui. Tem coisa aqui em cima. Não! Não! O que eu tô fazendo, né? Ah, não dá pra entrar aqui. Ah. Ah. Por quê? Legal cenário lá fora. Assim. Vamos. Não. Não. Estamos ferrados, né? Não. Rasputin. Não me despegue assim. Dê-me um favor e vá para o jet, por favor? Preciso minhas... Gógonas. Eu deixei-as na minha sede, eu acho. Mentira. Mentira, isso daí? Você queria estar em uma missão. Agora, aqui é o seu primeiro objetivo. Pegue minhas gógonas. Suspeito. Muito suspeito. Muito suspeito. Muito suspeito. Estirado. 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 Não se preocupe. Eu vou encontrar ela. Corra, Rasputin. Estamos em grande problema aqui. Sim. Por favor, encontre o Agent Forsythe em breve. Eu não sei quanto tempo. Espere. Estou na minha sede. O que está acontecendo? O que está acontecendo com essa coisa? Ah. Não pode ir ao hotel. Eles têm detectores anti-psychicos. O Hollis tem algum jeito de esconder. Que o 열�or interesse é porque, esse é durante o outro. Foi uma knut Ah! Tá. Foi uma knut. Que afirma é muito massa. e não tem nada aqui em cima não Ah Ixi morri É por aqui né Ó deixa o negócio ir pra lá Não, não foi nada Opa Não, nada, não foi nada Beleza Esses drones são bem shows em Ah 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 Oh Espera até que Truman veja todo o dinheiro que eu vou fazer Polis, espera Uh-oh. Mesdames e Messieurs, faites-vous joie. Ladies and gentlemen, place your bets. Don't worry, Agent Forsythe. I can fix this. We are with the blue. Ladies and gentlemen, normal bets. Huh. Well, it's different. But maybe it's not so bad. Uh-huh. A gente já tá no level... Onde é que tá o negócio que tava? Ó, tá aqui na frente, ó. Ah, vamos dar uma olhadinha. Aqui dá pra pegar um item. Aqui em cima, ó. Também tem mais. Meio cérebro. Aqui também. Não lembro pra que serve esse negócio aqui. Eu não sei pra que serve esses... Aqui, ó, que a gente tá pegando. Aqui. Outra metade do cérebro já tá aqui. Tá. O que mais? Que dá pra... Tem coisa ali em cima. Mas antes vamos... Ah, não dá pra ir ali em mais. Antes de fazer esse negócio, vamos pegar os item tudo que dá pra pegar. Tem um ali, ó. Vamos lá. Parece que eu ia cair agora. Tá. Aí a gente subiu por aqui. Onde é que tem mais item, será? Acabou. A gente pegou tudo, hein? Parece que ia pra ir pra lá, ó. Tem uns lugares muito loucos aqui. Vou dar uma olhadinha. Aqui é da onde a gente veio. É, né? É. Beleza. Então tá. Vamos lá no risco. Vou mudar o... Mudar tudo. Ah, não dá mais pra voltar. Tá. O que tá acontecendo? Meu Deus. Ah. O que é a gente fica? O que é a gente fica? Não tô brincando. Eu preciso encontrar o quarto de Hollis quieto de novo e romper essa connexão mental que eu fiz. Ah... Não, não dá mais pra ir para fora, amigo. Isso não é uma emergência. Não. Senhor pesado. Destrói pensamentos invasores. Não. Não, você não aprende. Ou seja, um grande não. Oh, meu Deus. A gente tá com mais vida por quê? A gente tá com mais vida por quê? Mas se tiver muito ruim eu já falei isso, né? Meu Deus, para de travar jogo. Meu Deus, cara. Tá. Vou pegar a vida aqui. Pô, dá umas travadinhas chatas mesmo aí de jogo. Mano. Mano. Onde eu fui? Tá. Ah, desde aqui. Nossa, os checkpoints são chatinhos também. Vamos, vamos. Eu já vi o clipe. Eu não quero ver de novo. Pula. Aham. Não, você não importa. Ou, tipo, um novo novo sistema. Olha isso, cara. A esquiva demora muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. É bem chato esse esquiva. Tem que se esquivar muito antes. Absurdamente antes. Os negócios de jogueiro. Cadê os bicho? Beleza. Tá. Cura, 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 cura. Esse grandão aqui é muito estranho. Essa coisa está perto de um hospital, então... Ah, você não tem que andar... Oh, não importa. Não. Porém, em cima vai ter mais coisas, ó. Tá. Essas travadinhas são muito estranhas, né? Muito estranhas. Um hospital neurológico. Tá. Aí. Tá. Não dá pra vir aqui em cima, não, né? Quase. É, não dá, não dá. Tá. As árvores cheias de dados. Level 12. A gente tem que dar umas melhorias depois, né? Tá. O que mais que tem? Nada? Acho que nada, hein? Vambora. Só tem cura ali e a gente tá com o life cheio, não, né? Não. Ah, não tem mais nada pra pegar? Acho que não. Vambora. Eu não sei onde é que tá essa maleta, hein? Será que tá no meio desses mato? Oh, tem uma palmeira aqui que eu nem vi. E calma, falou com o cenário. Tá. Opa. Ah, eu pensei que ia ser uma maleta. Mais cura. Beleza. Não lembro quanto que a gente aumentou a nossa vida. É, não vai ter as maletas aqui, não. Tá. Quebrou a ambulância. Nossa. Muito massa. Mudou tudo pra cassino, cara. pedeira, cara. Viva! Pega, pedeira. Tence uma mudança. Oh, aqui que tá com coronga. Eu não gosto do look desses. Sim, eles são salvagáveis, mas o resto... Devemos fazer? Não, um momento. Pegue os 8 e a reina, e a gente vai ter um estrangeiro. Ficou tudo muito bizarro aqui. Esses raios X. Já tava bizarro antes, agora ficou mais ainda. Hit roller, farmácia, cardiologia. Vamos entrar em um lugar quieto de Hollis e fixar essa... Mestre. Lounge High Roller? Isso não é bom. Oh, não! Grasputin, o que você está fazendo aqui? Desculpa. Eu não me contei para ir à sua... ...hospital... ...casino. Oh, todos são bem-vindos ao casino. Sem gamblers, como é que fazemos mais dinheiro? Não, você só não pode estar aqui, porque é o High Roller Lounge. Espera! Agent Forsythe, eu preciso te dizer... ... 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